Olá amigos da TBN, o seu canal de notícias. Nós estamos aqui na redação da TBN para trazer algumas informações, mais precisamente sobre a chuva forte que aconteceu na madrugada desta quinta-feira. Alguns moradores entraram em contato com a nossa redação e eu me pontifiquei e me desloquei até o Setor 8 para ver de perto realmente a situação daqueles moradores. E eu quero que você acompanhe comigo, a partir de agora, as imagens que eu fiz na parte desta manhã no Setor 1. Tchau, tchau. Muito bem, você acompanhou aí as imagens que foram captadas por mim logo cedo hoje, além do Setor 8. Eu estive ali, como você mesmo viu pelas imagens, na galeria que faz a ligação do centro até o Setor 8. E você viu quão frágil está aquela galeria. Eu também estive ali naquela ponte de madeira que tem próximo à fábrica de manilha. Os moradores conversaram comigo, não quiseram gravar entrevista, porém falaram em off comigo, que eles têm medo que venha a acontecer igual aconteceu em janeiro de 2015, aquela enchente que todo o povo de Buritis conhece, onde atingiu aí mais de mil pessoas. E a gente aqui da TBN faz um alerta para as autoridades. Atenção, senhor prefeito, Rony, irmãozinho, atenção, senhor dos vereadores. Vamos ficar com o olhar atento para esta localidade que vem aí pedindo diariamente, aqui na nossa redação diariamente, chega pedido sobre o sofrimento daquelas pessoas ali, viu prefeito? Com imagens de Bruno Bili, Adraão Souza, direto da redação, para TBN, o seu canal de notícias.